Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial dessa bomba relógio aqui, como vocês viram ela ativa sozinha depois de um tempo, explode tudo, eu não morri mas vou morrer pro slime aqui, trocar o game mod, que agora eu vou ensinar a vocês como que faz, você vai precisar desses itens aqui que eu estou pegando, desse, vai precisar de funil, alavanca, vai precisar também de um bloco qualquer, eu vou pegar o de pedra aqui, pode pegar um baú também ou qualquer item que dê pra passar os itens pra ele, e dinamite ou TNT, aí a gente vai começar assim ó, primeiro a gente vai colocar no chão um baú e um funil em cima, daí desse coisa, do funil a gente vai tirar o sinal dele com o comparador, aqui a gente vai pôr um bloco em cima do funil, uma alavanca aqui e vai apertar ela, vai ativar, daí quando a gente colocar itens aqui dentro, não vai descer porque tá energizado o funil, aí a gente vai colocar um bloco aqui, trocha aqui e uma TNT aqui, assim já vai explodir essa TNT, se você quiser um pouco mais de força, você pode colocar outra trocha aqui e outra TNT desse lado, eu acho que assim fica melhor, fica simétrico, fica mais bonitinho, e se você quiser ainda, você pode colocar mais TNT aqui assim, só não pode pôr TNT aqui ó, do lado desse bloco, porque ele tá energizado, isso vai fazer explodir já, e nem em cima desse ou aqui do lado desse ó, se você colocar uma TNT aqui, já vai explodir porque ele tá energizado também, então tem que tomar cuidado com isso, aí aqui tá pronto o nosso sisteminha, aqui tem 64 blocos, a gente escolhe quanto tempo a gente quer, se a gente quiser bastante tempo, a gente enche tudo aqui, aí pra ativar o, começar a contar o tempo, você dá um clique aqui ó, vai começar a descer o tempo, daí é só esperar, só que eu vou acelerar aqui, porque senão isso aqui vai demorar muito, ó, vamos dizer que tá acabando o tempo aqui, se eu quiser pausar, eu posso apertar, ó, ele parou, se eu quiser ativar de novo, eu só aperto, daí eu posso estar aqui longe, daqui a pouco vai ativar esse TNT, vamos só ver, ó. Então, o sisteminha é esse, ele funciona igual uma bomba relógio, você pode ativar e desativar ele com a alavanca, e se você quiser ativar e não quiser que a pessoa que você vai explodir desative o sistema, é só você quebrar a alavanca. Então o tutorial era esse, obrigado por assistir, deixa seu like e até o próximo vídeo.